Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. A cantora Juliana Bond estreou em site de vendas de conteúdo adulto e faturou uma grana gigantesca em pouco mais de duas semanas e vem dando o que falar. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o quanto que a cantora faturou. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, a cantora Juliana Bond sempre vem dando o que falar. E dessa vez a cantora acabou que estreou seu perfil em um site de vendas de conteúdo adulto. Como vocês sabem, Juliana Bond sempre vem chamando atenção nas redes sociais por sempre mostrar os seus cliques sensuais e as pessoas gostam bastante, principalmente o público masculino. Juliana Bond há algum tempo já vendia conteúdo adulto em um grupo, em um WhatsApp, onde muitas pessoas eram assinantes. Eu mesmo particularmente nunca assinei essas coisas porque eu acho que não rola muito bem. Eu acho que se eu fosse solteiro, cara, de eu pagar 40, 50, 100 reais para ver um site, eu era melhor ir lá no... em um ponteiro da rua. É muito melhor que você pagar para ver foto nua de mulher nas redes sociais, sendo que lá no X tem vários conteúdos. Mas enfim, rapaziada, e aí Juliana Bond acabou que estreou recentemente, nesse mês de fevereiro, no site Privacy, um dos maiores sites de vendas de conteúdo da América Latina. Inclusive, por ser uma celebridade das redes sociais contendo milhões de seguidores nas redes, Juliana Bond acabou aí que sendo anunciado pelo próprio perfil. E lá o perfil falou assim, olha só quem está estreando seu perfil na Privacy hoje. Aos 26 anos, a influenciadora e cantora do Bond do Forró, há 6 anos, Juliana Bond chega com tudo em nossa plataforma. Quem não conhece o famoso bordão Oi Amor, escutou com a voz dela, né? A cantora nos contou algumas curiosidades pessoais. Ela é palmeirense e curte assistir jogos de futebol. Além de ser muito carinhosa, a Ju adora gravar vídeos nos tempos vagos. Justamente por isso, ela decidiu criar o seu perfil na Privacy. Vai rolar batidores de shows, de camarins, viagens e muito mais. E saiu uma reportagem em um site falando que Juliana Bond tinha faturado mais de 200 mil reais em apenas cerca de uma a duas semanas. Um valor altíssimo. Juliana Bond fatura mais de 200 mil reais em duas semanas no Privacy. Vocalista do Bond do Forró e fenômeno das redes sociais, Juliana Bond estreou em fevereiro seu perfil no Privacy, maior plataforma de venda de conteúdo da América Latina. E em apenas duas semanas, faturou mais de 200 mil reais. Natural de Barreiras Bahia, morena de 27 anos, se popularizou por apresentar covers de cantores famosos, até virar integrante oficial do grupo Bond do Forró em 2018. Em 2022, seu nome foi parar nas Trends Topics das redes sociais após lançar a música Quem Vai Querer a Minha Periquita. A cantora, que também faz sucesso nas redes sociais com seus cliques quentes e sensuais, chegou ao Privacy e promete conteúdos exclusivos de tirar o fôlego. Entre aspas, decidi criar o perfil porque sempre tive vontade de gravar vídeos privados e exclusivos para o meu público, para conciliar a rotina de shows com a de conteúdo digital. Pretendo gravar batidores do camarim, troca de roupa e momentos da viagens. Juliana também falou do retorno que a plataforma será gerando para ela. Entre aspas, estou muito feliz por estar na Privacy, pois graças a isso posso realizar o meu sonho de construir uma casa bem grande para morar com toda a minha família. Sempre tive muita insegurança e medo em relação ao meu futuro, pois não tenho faculdade. Mas o Privacy mostrou que consigo ter sucesso financeiramente usando a minha criatividade. Estou conseguindo fazer a casa dos meus sonhos e acredito que ainda vou conseguir guardar bastante dinheiro. Falou Juliana Bond. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí, Juliana Bond faturou mais de 200 mil reais em apenas cerca de duas semanas. Eu acredito que daqui a três, quatro, um mês ou até um ano, Juliana Bond vai triplicar, vai dobrar esse valor até umas horas aí e vai faturar muito do que vários outros famosos que têm o Privacy. Mais uma pergunta que não quer calar, eu gostaria de fazer para você. Se você é assinante do Privacy de Juliana Bond, o que vocês acham de hoje as pessoas muito famosas que estão com um perfil em sites de vendas de conteúdo adulto? Deixe que baixe nos comentários, pois seu comentário é super importante. Ressaltando aquilo que eu falei, na minha opinião, eu, se eu fosse solteiro de eu pagar, eu não pagaria site nenhum para ver mulher nua. Nada contra ninguém, tá? Acho que todo mundo faz o que quer da vida, todo mundo tem livre-arbítrio. Eu mesmo, particularmente, se eu fosse solteiro, com dinheiro de 50, 100 conto, eu acho que eu nem sei quanto é que hoje nas casas as mulheres estão cobrando. Mas se eu fosse, por exemplo, eu pagaria uma mulher do que eu pagar um site adulto, só para estar vendo ali e depois estar atacando por um... Poxa, é foda. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.